E aí, amantes da perfumaria, finalmente resenha completa de uma realização de um sonho, gente. Sem diminuir nem aumentar, que era ter essa fragrância na minha coleção. Desde o seu lançamento, ninguém iria imaginar que fosse um perfume importado que iria sumir do mapa, que iria desaparecer. E foi isso que aconteceu com o Strong Review Absolutely. Hoje, um dos perfumes mais raros e mais desejados para quem busca por uma fragrância sexy, sedutora, adocicada, sensual, baladeira, enfim. Vem comigo que eu vou te falar mais sobre ele. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, ativa aí o sininho de notificação para você ser notificado pelo YouTube dos próximos vídeos que eu trouxe aqui para o canal. Vídeos todos os dias aqui para vocês, o melhor da perfumaria, beleza? Galera, pensa numa fragrância incrível. Incrível, incrível, incrível. Principalmente para você que gosta desses perfumes mais doces, sensuais, masculinos. Por exemplo, Scandle, Jean Pugoutier, o Le Bole Parfum, ou até mesmo o Ultramale, Armani Code, enfim, esses perfumes. Perfume masculino sedutor, sexy, para chamar a atenção. Perfume adocicado. Tudo isso a gente tem muito bem representado aqui, mas com um diferencial. Um perfume que traz uma notinha de rum, de bebida alcoólica, uma fragrância que, embora tenha o DNA Stronger Fuel, não acho tão doce, tão enjoativo quanto os seus irmãos, né? O Stronger Fuel tradicional, o Intense. Aqui, de fato, gente, é um perfume muito mais interessante e até mais masculino, mais maduro. É realmente impressionante. Eu vou mostrar o frasco para vocês, que é o frasco padrão da linha Stronger Fuel. Mas aqui, ele tem um diferencial que é esse degradê do preto subindo para o laranjado, né? Lembrando como se fosse uma garrafa de, sei lá, de uísque, de bebida alcoólica, né? E isso faz sentido, viu, gente? Ele tem uma nota de rum aqui bem presente. Muito lindo o frasco, né? Vamos boifar na pele? Nossa, gente. Pensa num perfume que, quando eu vi o vendedor ali anunciando ele por, acho que foi 650, acho que foi isso. Eu não pensei duas vezes. Eu fui e paguei. É uma fragrância que eu acho que vai valorizar mais do que terreno. Até o final do ano, vão ter gente cobrando, acho que, mil reais no frasco desse perfume. De tanto que ele tá raro. Não foi descontinuado, tá, gente? Fica tranquilo. Eu acho que só tá difícil de importar ele, de trazer pro Brasil. Acho que não encontra ele praticamente em lugar nenhum. Gente, a abertura desse perfume já é uma abertura realmente bem marcante. Porque, embora tenha uma notinha de bergamota, ela é bem sutil. Ela é quase inexistente na fragrância. O que a gente sente mesmo é a nota de rum. A nota de rum com o toque de elemi. Elemi é uma resina que traz um pouco de calor pro perfume, um aspecto resinoso. E levemente doce também. Então, a gente já tem uma saída adocicadinha, sim, com uma nota de bebida alcoólica. Que meio que traz um equilíbrio pra fragrância. Não deixa ela excessivamente doce, tá? Eu acho que a nota de bebida alcoólica aqui, talvez, dê um pouco de amarro. Amarro pra esse doce, que talvez seria excessivo. É espetacular. Depois de alguns minutos, ele já vai evoluindo pra algo aí mais doce. Aí mais balsâmico, né? Conjunção de baunilha e castanha. E também um leve toque de cedro, notas amadeiradas, enfim. Mas diferente dos outros perfumes, a nota de rum acompanha até por bastante tempo no cheiro da fragrância. Infelizmente, essa notinha de bebida alcoólica, ela perde intensidade. Ela perdura por bastante tempo na minha pele, mas ela perde intensidade no final da vida do perfume. Praticamente que não tem nota de rum. Não tem bebida alcoólica. Aí é só uma junção mesmo de baunilha com castanha e um toque de lavanda, né? Um toque alavandado. Eu gosto muito de bebida alcoólica. Eu gosto de rum, uísque. Aliás, dá nota. Eu não bebo, tá? Eu só bebo água com gás. Eu gosto da bebida alcoólica no perfume. E eu acho que se esse perfume tivesse mais intensidade no rum, ou talvez não somente rum na saída, mas também nas notas de coração ou nas notas de base, eu acho que seria ainda uma fragrância mais interessante e melhor do que ela já é. Mas do jeitinho que tá aqui, é extraordinário. Gente, a qualidade desse perfume chama a atenção. É um perfume de altíssima qualidade. É um perfume marcante. Ele fixa muito bem na minha pele. Umas nove horas de fixação. Projeta muito bem. E com todo respeito aos outros perfumes adocicados que eu citei pra vocês, como, por exemplo, o Scandal, né? É um perfume que tem muito caramelo. Ele é muito doce. Ele é muito enjoativo. Também tem o Azarro The Most Wanted, que eu tenho aqui também. São perfumes muito adocicados, né? Muito enjoativo. Aqui, não que você não vá enjoar, mas devido a ele não ter essa doçura muito excessiva, é uma fragrância que você vai conseguir utilizar muito mais vezes, entende? Você vai demorar pra enjoar dele. Lógico, se você usar o perfume todo dia, você vai enjoar. Ele não foi feito pra isso. É uma fragrância mais sexy, sedutora, pra um encontro romântico, pra uma saída noturna, né? Não é perfume pra você usar como assinatura, entende? Mas se você usar com moderação e casar ele com o clima, com a... Investimento nem tanto, mas mais com o clima e com o ambiente, meu amigo, você vai fazer sucesso, tá? É um perfume realmente que atrai as pessoas, que vão te perguntar que fragrância é essa, que fragrância diferente é essa que você tá usando e tem cheiro de perfume caro. Não tem cheiro de perfume nacional barato, não, tá? Realmente a qualidade é absurda. Eu só não entendo qual que é o motivo das empresas de contratipos ainda não terem feito um contratipo desse perfume. Porque tudo está a favor disso, gente. O perfume tem uma qualidade excelente. O cheiro é praticamente 100% agradável. Todo mundo que sentiu o perfume vai te elogiar, vai gostar do cheiro do perfume. É uma fragrância que tá rara, tá difícil de encontrar. Aqui no Brasil, principalmente, ninguém encontra. Então, assim, eu não sei por que que não fizeram ainda. Então, fica a dica. De repente, se alguma empresa aí estiver assistindo esse vídeo, olha, lança um contratipo desse perfume. Se já tem algum, eu não conheço. Aí vocês me desculpem. Vocês escrevem aqui nos comentários pra eu tentar conhecer. Eu ainda não conheci nenhum perfume inspirado contratipo dessa fragrância. Mas se tiver, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu vou dar um jeito de conhecer esse perfume, beleza? E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Valeu e fui. E aí E aí E aí Tchau, tchau.